Salve, salve, gente do esporte. Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV informativo, canal 20 da NET e pela internet para o Brasil e para o mundo. Hoje o nosso entrevistado é o Carlos Alberto Rosseto. Se falar o nome só, muita gente não vai saber quem é, mas se eu falar o apelido, sabe. Muito obrigado, Bé, por ter vindo. Eu lhe agradeço a oportunidade, Salve. O Bé está aqui dispensando um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre a carreira como futebolista e ex-atleta e hoje atua no ramo de venda, é vendedor. Depois nós vamos falar do atual momento desse que foi um grande jogador do futebol amador, passou também pelos profissionais do Lajadense. Ô Bé, vamos começar a história lá. Era menino quando chegou em Lajado, nasceu em Rio Pardo, é verdade? É, nasci em Rio Pardo e vim a Lajado devido ao serviço do meu falecido pai. O pai era funcionário do? Do DAE. E aí quando transferi a família ou ia junto ou ficava até, até perdi o emprego às vezes, né? Exato. Então a gente, eu cheguei a Lajada com a minha família com cinco anos de idade. Você foi morar onde? No São Cristóvão? No São Cristóvão. Eu tenho assim, tu tem uma vinculação com o bairro de São Cristóvão, né? Exatamente. Tem vários irmãos também que moram aqui em Lajado, né? Tem, tem. E assim, ó Adalto, a gente veio morar na época, o bairro era chamado de Piraí. Piraí, o tempo do Piraí com os servos, o ônibus, né? Piraí, exatamente. Hoje atualmente é o São Cristóvão, que é um bairro que já tem, já dá até pra se emancipar, né? Quase uma cidade, né? É uma cidade, exato. E a gente se criou bem próximo ao estádio hoje. Dá pra chamar quase o estádio que é o... O Elísio Trevisão. Exatamente. O falecido do seu Elísio era muito amigo na época. Foi diretor do Lajadense também há muito tempo. O estádio que recebe grandes jogos, o estádio de São Cristóvão. Não só do Amador, até os jogos júnior do Lajadense, campeonato regional aí com grandes jogos também, né? É, e o campeonato estadual do veterano, né? O veterano jogando, o máster do rock bala, né? Exatamente. Jogando o campeonato estadual, o São Cristóvão, que é um... Eu não sei, o pessoal tem um carinho muito grande ali por aquele local, o estádio e as dependências do São Cristóvão. É, uns ali, os fundadores do... Hoje é praticamente... É um do lado do outro, que era o antigo estádio, que quem foi o fundador ali foi o... Era o seu Jovanella, né? Seu L. Jovanella. Do L. Jovanella. Falecido, que deixou uma grande raiz, que hoje é o filho, né? É, o Everton, que hoje é o... O Everton, o Jovanella. É o homem responsável pelo futebol do Lajadense, né? Exatamente. E naquela época tinha o Rudy Becker também. Eu não estou lembrado do sogro dele também, que foi um dos fundadores. Tu começou a jogar com... Com que idade? E era já São Cristóvão ou como é que chamava o clube? Era São Cristóvão. São Cristóvão. Tu começou a jogar com que idade? Olha, Adalto, eu vou dizer assim, ó. Com a gurizada, que a gente sempre estudava, né? Eu comecei a me destacar mesmo com 14 anos, na época de colégio, né? Que a gente morava aqui no São Cristóvão. E aí eu descia, estudava no... O Castelinho hoje. O Castelinho hoje, que é o colégio estadual, né? Era São José, né? Colégio São José na época. Exatamente. Então, assim, ó. Lá que eu peguei os professores, que depois foi meu professor, que eu vou entrar em detalhes mais tarde, que era o professor Marco Aurélio, o Marcão. O Marco Aurélio. Tenho uma grande admiração por essa pessoa, hoje ainda, né? É um cara muito conhecido no esporte amador aí. Exato. É o professor Marco Aurélio, trabalhou muitos anos em estrela. A esposa dele, inclusive, é de estrela. Exato. A Norma. Dona Norma, né? Isso aí. Ô, Beio, tu começou jogando no meio dos adultos, tinha escolinha? Como é que depois tu foi parar no Lajadense, quando? Ah, assim, Adalto. Quando nós jogávamos na agorizadinha ali do São Cristóvão, o São Cristóvão sempre tinha um time muito forte, muito bom, e era praticamente 90% dos atletas eram do bairro. Que eu vou citar nome um por um ali, que é todos amigos, né? E aí eu fui me destacando no meio da agorizada e começaram a me puxar para uma reserva, né? Eu, com 14 anos, foi o primeiro gol que eu fiz com o São Cristóvão no profissional, no profissional deles, que nós chamávamos o amador, né? Foi lá em Borretiro contra a Cossagem. Foi a maior alegria para mim. 14 anos no meio dos adultos. E ali, na época, tinha o... O Rudi Becker jogava centroavante, muito bom. Tinha o Luiz Saltão. E aí eu peguei lá, turma lá de zagueiros, que a gente nem vai entrar em detalhes. Mas um já faleceram, que a gente até fica bem triste, né? Então, com 14 anos, eu comecei a me destacar. E aí, depois, tu jogou no titular? Joguei no titular do São Cristóvão. E aí, com 16 anos, através do Hélio, falecido, seu Hélio Giovanello, uma grande pessoa ali, começou a insistir para me trazer para o Lajadense, que era o... Com o Lajadense, já tinha os juniores. E aí, com 16... E era só júnior, né? Não tinha infantes, juvenil, juvenil, escolinha, não tinha nada, né? Não. Então, até por isso que eu trouxe uma foto aí, para... Que a gente faria questão mais tarde, né? Aquela foto ali é histórica, hein? É, essa aí é uma histórica que eu vou dizer assim, ó. É uma geração de bons jogadores ali que estavam nesse... Essa fotografia é do júnior. Do júnior. Até uma geração boa de bola ali. Foi em 75, e naquela época do nosso júnior, até a gente jogou os campeonatos, pegamos numa chave, até pegamos, se está só o Inter, que era com Batista, Falcão, na época tinha um time bom. A gente foi a Porto Alegre e conseguimos tirar deles, dar um empate um a um. E aí, depois, na volta aqui, dificultou um pouco. Tinha um time muito bom internacional nessa época, né? Tinha um júnior muito forte lá. Era uma geração também, né? Foi uma geração inteira. Eu acho que isso tem época, né? Tem uns anos aí que marcaram, né? Marcaram. Uma geração de bons jogadores. O Internacional, principalmente jogadores de meio de campo, né? Nessa época aí. É, o Internacional tinha com Falcão, Batista, naquela época lá. O time deles era muito bom. E eles conseguiram depois reverter aqui em Lajado, em cima do preparo físico, né? Porque nós é uma gurizada que estudava e não tinha muito tempo. E eles já tinham tratamento de profissional, né? Já tinha. Estavam lá dentro, alojado lá. Onde nós aqui, não. A gente, cada um fazia o que podia, né? E depois tu chegou no profissional também, no Lajadeiro. É, daí eu, assim, ó. Daí chegou em 75, contrataram o outro falecido, o Abílio dos Reis. Abílio dos Reis. Que gostava muito da gurizada. O Abílio trabalhava muito com os guris. O Internacional, e depois trabalhar no interior também, dava preferência para os jovens jogadores, né? É, terminava o trabalho dos profissionais. E aí ele chamava a gurizada. Eu chamo de gurizada, porque nós era tudo espiralha mesmo. E aí ele, né? A gente ensinava a nós. Eu, quando comecei ali, eu chutava com o pé. Só tinha o direito. Te deu quantos dias para aprender com o outro? Me deu duas semanas. Duas semanas para aprender. Se não aprender, vai estar fora, né? Já está fora. Era bem assim mesmo. E botava uma bola lá para nós subir, né? Vamos cabecear, meus filhos. Daí ele fazia aquele alarme, né? Tu pegou a forca aquela ainda? Peguei a forca, né? Tinha a forca com a bola para subir, né? É, isso aí. E assim, foi uma vida que eu tive com ele, um ano ali, que deu para aprender, né? Depois, cabeceada, subia por metro, então... Muito boa a história, Edu. E no profissional do Lajadense, tu chegou a jogar alguma partida, um campeonato, alguma coisa? Joguemos um campeonato. É. E aí, o primeiro gol, que também... Então, fazia uma ponta direita. Contra quem foi o primeiro gol profissional? Lá no estádio municipal, lá. Foi uma confusão para nós sair depois, né? Aquela história ali, eu não vou esquecer. Era uns 30 minutos do segundo tempo. Pequenininho, cabeludo. Mas corria, fazia uma correria, casaca. Fui bater um escanteio lá, o cara me largou um balde d'água na nuca, né? E eu, daquele jeito pequeno, corriu pelo canto. Tudo é isso, Gesso. O que eu vou bater, eu vou voltar. E aí, a brigada de vir dar um socorro ali, veio lá e entusiasmar a torcida, para não deixar bater, né? E aí, aos 45 minutos, tal de Zé Carlos, bom lateral esquerdo de Porto Alegre, cobrou esse canteio, entrei no primeiro poste, primeiro palco, como dizia, antigo, né? E cabecei para o outro canto e... Zé Carlos não era pretinho? Zé Carlos não era pretinho? Era pretinho. Eu sei quem é. É pretinho. É o nosso goleiro, na época, era o Frota, né? Trabalhou... O Frota. O Frota. Zé Carlos Frota. Zé Carlos, que era o Frota. Você esteve, no ano passado, na festa dos ex-atletas do Estrela Futebol Clube, esteve lá participando com a gente. Ele e um outro senhor do Rio de Janeiro, lá do Sindicato dos Técnicos de Futebol. Olha aí. O Frota também está lá no Rio de Janeiro. Acompanha a nossa programação aqui. Olha aí, que legal. Um abração aí, Frota. Com certeza vai estar assistindo o programa lá. Ele que me apelidou. Me apelido ele que conseguiu, porque ele fazia uns programas na rádio, rádio dependente. Era muito amigo do Wilson Fels. É. O Wilson Fels, também falecido, era um radialista, comentarista, esportista, acompanhava tudo aí, né? Como é que era o apelido? Nariz. Injustiça, hein? É a maior injustiça do mundo, né? É, a injustiça danada do Flota. E a gente pegou, Adalto, ali também, uma época, que o zagueiro... E esse golo aí foi o primeiro no profissional? Foi o primeiro no profissional. Foi no segundo jogo. Tu lembra? Eu era reserva, né, Adalto? Tu lembra do time titular dessa época? Um ou outro jogador, não? É, assim, uma lembrança. Que normalmente a gente guarda na memória aqueles que se destacavam, né? É. E jogador comum, a gente não chamava atenção. Vou dizer assim, nomes. Até consegui jogar com o Enio Chaves, largando. Enio Chaves jogava muito. É, jogava muito. Saiu do Rio Grande do Sul, do Guarani, de Bagé, para o Palmeiras. E consegui jogar umas partidas com ele aí também. Era muito bom jogador. E na época ele já estava largando, porque a idade, né? Hoje, nem sei. Nunca mais vi se tomar... Está em Bagé. Está em Bagé. Está em Bagé. Está em Bagé. Mora em Bagé, o Enio. E qual outro jogador que tu lembra? Aí, na época ali, nós tínhamos bastante jogadores novos. Daí o seu Abílio conseguiu trazer um zagueirão, o Nitota. O Nitota. Irmão dele. O Sérgio. O Sérgio. Eu acho que o Sérgio... É, o Sérgio faleceu. É, amputou uma perna. O Nitota, eu não tenho notícia, mas o Sérgio faleceu. Amputou as duas pernas, praticamente. O Sérgio, eu vou dizer assim, Adalto. Não, o Sérgio não foi o que faleceu, foi o Escurinho, né? Escurinho. É, o Sérgio, eu não sei. Eu acho que o Sérgio faleceu antes do Escurinho. O Sérgio, eu acho que eu cheguei, quando ele amputou a perna, me ligou um tal de Jorginho, hoje mora em Gravataí, e ele fazia a ponta direita, e eu era a reserva dele. Então, a gente sempre seguido, revezava. E esse Jorginho, não sei como ele descobriu o meu celular, o meu número, e me ligou, ah, ó, o Sérgio, que tu levava eles em casa, né? O Sérgio. Até aquela história, né? Jogava muito a bola do Internacional, o Sérgio. Jogava a K8, né? Jogava muito. Jogava o Adalto, ah, sim, daí o Sérgio, eu cheguei a visitar. Jogava o Adalto, tu tá te lembrando, jogava o Adalto bom, hein? Tu foi visitar o Sérgio quando ele estava vindo? Visitei em Porto Alegre, visitei. Visitei através, hoje também é falecido, o Reinaldo. O Reinaldo, que era a meia esquerda do Lajadense, né? Isso. Através deles, até eu localizei onde o Sérgio morava, fiz uma visita lá, ele custou pra demorar, né? Aí quando eu cheguei, eu disse, pô, tu não te lembra do... Não lembrava quem era? Não. De que tu não te lembra daquele gurizinho cabeludo? Tinha um Fuquinha 65, largava todo dia após os coletivos em casa. Bah, daí foi uma maior alegria pra ele, né? Ah, o nariz, né? Que bom. As lembranças boas, né? De amizade, convivência que a gente tem no futebol. Nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso Memória do Esporte de hoje. Em seguida, a gente volta com o Carlos Alberto Roseto, o Beio. Em seguida. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda, masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay Lojas Delay Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior. Realizando há 14 anos transferências, registro zero quilômetro, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e fábrica de placas Costa e Câmara. Juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo 479, em Lajeado. Esquadrias Sterds Tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Sterds Fone 3748-1676 Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado.